Não esquece de deixar o likezão se você chegou agora. Já deixa aquele like, fortalece aí. Vamos explicar como é que funciona a... A Dark All de forma exumida, né? Por cima aqui, só pra você que... Quer saber como ela funciona e não entende nada, ainda nunca viu nada. A passiva dela, então, vai dar essa velocidade de movimento que a gente já tinha lido aqui. De 40, 60. De velocidade de movimento pra ela e um aliado. Isso aqui é bem bom, tá? Toda vez que você for gankar, imagina... Nesse jogo, você toda hora sai da rota... Você vai na rota do meio e ganka com o mid. Você vai sair do mid com o seu mid, né? Vamos supor que, sei lá, que seja uma Schalke Out. E vão gankar as rotas muito mais rápido. Imagina ela com bota. A Schalke Out com bota. Vocês com essa velocidade de movimento a mais... Dá um ritmo legal pro jogo, velho. Isso aqui é bem interessante. Quando tá do lado do ADC, o ADC também vai ter mais velocidade de movimento. Pra kaitar vai ser melhor. Então, a passiva dela é boa. É bem boa. Primeira skill joga esse controle de grupo. Ela é um pouquinho esquisita, né? Eu acho que é a skill mais próxima que a gente tem aí... Pra comparar de outro jogo. Que eu conheço, né? É o Machado do Drave. Mas mesmo assim, é diferente. Você joga a skill, ó. Ele vai empurrar o cara pro lado. Ele vai empurrar o cara pra direção mais... Próxima de onde você jogou a barreira, né? Pro lado mais próximo. Então, ele vai sempre jogar pro lado. Isso serve pros minions também. Beleza? Então, ó. Jogou. Empurrou. É um controle... Ele dá knock up, né? Ele empurra pro lado e dá knock up. Então, o cara não consegue sair disso aí, né? Ele, ó. Tum. Ele é jogado pro alto. Não é um controle muito forte, não, guys. Mas pra ser um controle secundário na fight, é legal. Vamos supor que a Xiao jogou o furacão. Levantou o cara. Você já comba na sequência. Já joga o cara pro lado. Ele vai ficar mais tempo ainda stunado. E o melhor de tudo é que você pode escolher a direção que ele vai, né? Então, por exemplo. O cara tomou o furacão aqui, ó. Pum. Fui jogado pro alto. E você joga a skill nele. Ele vai vir pra cá, ó. Ele vai andar um pouquinho mais pro lado. Então, ele vai ficar mais longe da torre pra poder voltar. Isso é bem interessante. Segundo skill é a skill dos troll. Mas que não dá pra trollar tanto assim. Você joga no pé. E aí, você e seu time, quando terminar de castar a skill, ó. Vocês voltam pra base. Como eu tô no modo treino, ele vai voltar pra cá. Mas se você estiver numa partida normal, ele vai voltar pra base. Beleza? Então, ó. Jogou. Ficou esperando. Voltou pra base. Isso serve pra todo o seu time. Se você estiver com os quatro jogadores do teu lado. Todo mundo com a vida abaixo. Falou, guys, deu ruim. Bora, 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 bora. Óbvio, né? Você não vai fazer isso no meio da luta. Porque senão os caras vão te matar. Mas pelo menos vocês conseguem voltar pra base mais rápido do que apertar o botão de retornar e ficar esperando. Terceira skill, esse controlezinho de grupo aqui, ó. Que não é um controle de grupo, né? Ele te dá lentidão e dano pros heróis no centro. Que pisarem nele, ó. Tá vendo que o mozo tá tomando lá, ó? Só toma. Toma, mozo. Toma, mozo. Toma. Toma. De novo, também é uma boa skill pra usar como secundária, né? Tipo, você pode combar aqui, botar aqui e beleza. Fazer isso, não tem problema. Mas não é um cubo muito forte. Qualquer um vai conseguir sair disso de boa. Mas depois de alguém usar um controle de grupo, tipo, o cara usa um controle de grupo, você já joga isso aqui. E aí o cara já sai do controle de grupo tomando lentidão e dano. Aí é legal. E também dá silence. Bem lembrado, verdade. Essa terceira skill também dá silence. Então, vai lembrar um pouquinho a poça da Cassiopeia, né? Acho que pra quem aí já jogou LOL, vai lembrar um pouquinho da poça da Cassiopeia. Que é uma skill que quando você sabe usar no momento certo é muito bom. Principalmente se tiver algum herói castando alguma skill ou alguma coisa do tipo. Você vai lá, joga, pum, cancela a skill dele. Isso é muito forte, tá? Isso é forte demais. E a ultimate dela, você joga esse círculo, né? Meio próximo de você, não tem como você jogar muito longe. Então, mesma coisa, jogou a skill, ó. Ultimate dela, você vai jogar a skill. Vai ficar naquela área, vai aparecer esse botão no centro da tela de teletransporte. Pro seu time inteiro, os cinco jogadores. Se eles quiserem apertar, eles apertam e vão todos parar na mesma direção, tá? Vão todos parar no mesmo lugar. É independente de onde ele esteja. Se ele estiver lá na outra ponta do mapa, quando você jogar seu ultimate, vai aparecer o botão pra ele. Se ele estiver na base, vai aparecer o botão pra ele também. Sabe, playboy? Salve, meu rei. Tamo junto. Eu tenho que tirar o tempo de recarga pra ver. Vamos ver. É, da segunda, você falou? Ó, no nível 7, sem ter nenhum. 8 segundos. Tempo de recarga, tá? Da segunda skill, 8 segundos. O da primeira, uns 5 segundos aí. Da terceira, 10 segundos, que é a skill mais broken dela mesmo. E a ultimate, 1 minuto. E uns quebrados, né? 65 segundos. Bastante tempo, tá? Essa ult é muito broken, velho. A quarta skill dá attack speed dentro do círculo. Legal, legal, legal. Boa info também. Então, se você utilizar... Deixa eu zerar o tempo de novo. Se você estiver aqui dentro, você ganha um pouquinho de attack speed. É bom lutar aqui dentro, né? Dá pra perceber que é bom lutar aqui dentro. Vai criar um zoning legal. Se você usar bem essa ultimate... Tá, sei lá. A fight estourou aqui mesmo, aqui, ó. Perto da torre. Você usou aqui, ó. E os caras deram TP, chegaram... Tem uns caras stunados. Mano, você luta bem aqui, tá? Você luta legal aqui. Pô, mozzi, eu tô mostrando aqui, pô. Ah, mozzi, que isso, cara? Pô, eu não tô nem querendo atacar ninguém. O mozzi tá aqui todo cheio de graça. Sai fora, mozzi. De verdade, você consegue fazer umas boas plays aí. Jogando aqui meio que no flanco, aparecendo. Chega dois caras do seu time. Joguei. Toma. Toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Ah, cansei dessa porra. Apelei, apelei. Então é uma boa skill. Com certeza é uma boa ultimate, tá? Aí se vocês quiserem saber a minha opinião sobre o herói, vou dizer de forma também resumida. Até porque eu não joguei com ela em ranqueada nem nada. Então eu só vou saber quando chegar lá. Esse aqui é um herói ótimo. Ótimo, perfeito. Perfeito não. Mas é um herói muito bom pra jogar em time fechado, né? Se você vai jogar com quatro amigos aí... Super legal. O Thiago Ventura e a galera... Não, peraí. Se você vai jogar aí com mais quatro amigos, vai dar bom. Se você tiver um time e quiser jogar... Tiver jogando campeonatos competitivos ou algo do tipo... Mesma coisa. Pra você que tá almejando o competitivo, que vai jogar torneios amadores e por aí vai também, ela pode ser bem interessante. Um time que tem muita sinergia. Você consegue fazer muita play, né? Pô, a ultimate dela, você simplesmente vai trazer teu time pra criar uma play. Isso daqui vai mandar os caras pra base na hora, muito mais rápido. E inclusive você vai poder mandar eles pra base e já voltar na ultimate. Então imagina, os caras voltam pra base, enchem a vida e já voltam na sua ultimate. Isso é muito broken, tá? Agora, pra solo kill e pra ranqueada aí, pra quem vai jogar solo, eu não recomendo esse boneco inicialmente não. A não ser que você utilize 50% do kit dela. O que seria 50% do kit dela? Você pode utilizar a primeira skill, que vai ajudar. A terceira skill, que também vai ajudar. E a ultimate, talvez pra um jogador do seu time que assiste essa live, que assiste esse canal no YouTube, que assiste esse vídeo, que me assiste e que sabe que ele pode apertar o botão do meio e se teletransportar. Talvez um jogador do seu time vai saber. Eu tenho certeza que os outros três jogadores não vão ter a mínima ideia do que essa ultimate faz. Vai aparecer um botão na tela dele e vão falar Ah, o que é isso? Ah, meu jogo tá bugado. Tem um negócio escrito teletransporte. Ah, será que bugou? Será que eu aperto? Eu não vou apertar, não. Não sei o que faz. E ninguém vai colar na sua play. Tá? Então, assim, pra ranqueada vai ser uma merda. Você vai jogar essa segunda skill aqui e vai falar Guys, volta pra base, volta pra base rapidão. Vai falar Ai, meu Deus, eu vou tomar controle de grupo. E vai sair correndo. Ai, meu Deus, se eu ficar ali, olha só. Se eu ficasse ali, ai, meu suporte é troll. Ele é capaz de me dar dano com essa habilidade. Meu suporte é troll. Também não vai saber o que faz. Então, você só vai poder usar metade do kit dela. Que é isso aqui e isso aqui. Primeiro e terceiro skill. Segunda skill você pode usar pra você mesmo voltar pra base. E a ultimate você pode utilizar aí na esperança de ter um jogador do seu time que vai saber utilizar ela, tá? Mais do que isso, esquece. Eu não acho que vai acontecer. Essa é a minha opinião. Mas, pro competitivo, pra quem quer jogar profissionalmente aí, eu acho que em campeonatos ela vai ser metaban, tá? Eu realmente acho que ela vai ser metaban. Porque esse boneco te dá muita possibilidade de play, de rotação no mapa. Muito quebrado. Pra ranqueada solo, vai de zumbim, vai de outro fera, selvagem. Vai com os outros suportes aí, que a chance de você usar o kit completo é muito maior, ao invés de ficar usando só duas habilidades. Fechou, guys?